Um mar de gente vestida de branco e com fitas vermelhas acetinadas em redor do pescoço. Vivendo no altar do Nordeste, uma experiência que ficará guardada na memória. No ano passado surgiu essa proposta de realizarmos aqui no Juazeiro uma romaria do apostolado da oração. E esse ano já é a segunda edição desta romaria, que reúne pessoas de todo o Nordeste e também de outros estados do Brasil. O Juazeiro que é marcada pela espiritualidade do coração de Jesus, deixada pelo Padre Cícero Romão Batista. E entre o Padre Cícero e o apostolado da oração, existe uma relação simbólica. O Padre Cícero Romão foi um grande amante do Sagrado Coração de Jesus. Toda a sua missão, ele não aponta para ser, mas ele é capaz de reconhecer Jesus como o caminho de verdade e vida. Então, 180 anos do apostolado da oração, 180 anos do nascimento do Senhor de Deus. Ou seja, o anjo de Deus que passou aqui na Terra durante os anos de 1844 a 1934, sendo presença do coração de Jesus. O fim de semana contou com uma variada programação, onde os milhares de romeiros puderam participar de missas, procissão luminosa, momentos formativos e de espiritualidade. Em todas essas ocasiões, fé e animação missionária marcaram presença. A ideia da Romaria é sempre caminharmos, recordar que nós somos o povo de caminheiro, um povo que caminha ao encontro do coração de Deus. A Romaria nos trouxe uma experiência ímpar, porque é uma fé, uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus tão grande, que está reunindo tantas cidades aqui, e a gente sempre na pele, além dos registros fotográficos que a gente está tendo, mas isso é uma experiência de arrepiar, pode ter certeza. É sempre muito bom estar aqui no Juazeiro, e hoje participando da Romaria do Apostolado, a gente se sente mais feliz ainda, de vir com o nosso grupo, de saber que nos juntamos com outras caravanas, e estar aqui em oração, junto com a Rede Mundial de Oração do Papa, pedindo sempre pelas intenções de todos os meses, e o nosso coração se alegra sempre de estar todo mundo junto na Casa de Deus. É uma experiência única, não tem nem explicação. A pessoa tem que vir para sentir a emoção. É muitos frutos que nós colhemos aqui, e com certeza nós vamos levar para a nossa Arquidiocese. Depois de três dias, a programação da Romaria é concluída no Largo do Socorro, bem ao lado da capela onde está sepultado o servo de Deus, Padre Cícero Romão. Após o envio missionário concedido nesta missa, os membros do Apostolado da Oração voltarão para as paróquias de origem, mas já com data marcada para retornar no ano que vem. Já estamos preparados para a Romaria no ano que vem. 2, 3 e 4 de maio nós estaremos aqui, se Deus quiser, novamente em Romaria. De Juazeiro do Norte, Ceará, Nayane Moreira para a TV Mãe das Dores.